ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Garota de programa executada com quatro tiros em frente de casa noturna no centro de Manaus. A vítima já tinha passagem pela polícia, tentou transportar em 2016 40 quilos de maconha do Paraguai para Manaus. Lei estadual obriga empresários a garantir assistência a mulheres que se sintam assediadas em bares e restaurantes. Legal realmente se o poder legislativo que faz as leis pudesse chamar o setor afetado por essa lei para uma discussão sobre o assunto e não somente impor. Onze bispos do Amazonas são chamados pelo Papa Francisco para participar do sínodo da Amazônia agora em outubro. E conheça os cuidados necessários para barrar o calor abasônico dentro dos veículos. Foi dito para o cliente para não colocar uma película tão escura, mas dá para ver que está muito escuro, que não dá para enxergar nada. Não dá para ver realmente que eu estou aqui dentro. Estou acenando para vocês e é praticamente impossível. Eu sou Juliano Couto e o Jornal em Tempo desta terça-feira, dia 24 de setembro, já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Uma garota de programa estava pronta para mais um dia de trabalho quando recebeu uma ligação misteriosa. Após o telefonema, um encontro. Em seguida, a mulher foi morta a tiros. O crime foi no centro de Manaus. No local, marcas de sangue e de balas. Fernanda Caroline Chaves Pinho, conhecida como Bárbara ou Barbie, tinha 25 anos de idade. Segundo a polícia, ela trabalhava como garota de programa nesta boate no centro de Manaus. Na noite desta segunda-feira, a jovem, de boa aparência, teria recebido uma ligação, saiu da boate e recebeu quatro tiros. Três na cabeça e um nas costas. O rosto ficou desfigurado, nada lembrando a beleza da jovem. A vítima já tinha passagem pela polícia. Tentou transportar, em 2016, 40 quilos de maconha do Paraguai para Manaus. Acabou presa em Campo Grande, mas conseguiu fugir durante uma rebelião. Fernanda se envolveu com o gaúcho, que fugiu com ela depois que a família dele descobriu o envolvimento com o tráfico e a prostituição. Ela também respondia por falsidade ideológica. Segundo a polícia, teria pelo menos mais de 10 RGs falsos. Em 2016, ela foi recapturada no aeroporto de Campo Grande, quando tentava embarcar para Manaus. No local do crime, aqui na capital, a perícia encontrou cápsulas de pistola calibre 380. Não se sabe se a jovem sofria algum tipo de ameaça. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar nas investigações. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e deve ser sepultado nesta quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e agora a gente vai a outras informações no nosso giro de polícia. A polícia investiga a morte de um homem cujo corpo foi jogado na pista da raquete, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste. Na manhã desta terça-feira, a vítima tinha sinais de tortura e um saco amarrado na cabeça. Madrugada violenta na Zona Norte de Manaus, Johnny Marques de Queiroz, de 30 anos, e Tiago Nobre, de 19, foram executados em bairros distintos da região. Johnny era presidiário do regime semiaberto e morreu atingido por cinco tiros no bairro Cidade de Deus. Tiago também recebeu cinco tiros, mas chamou a atenção o grosso calibre da arma usada contra ele. A noite também foi violenta na Zona Sul, onde um adolescente de 17 anos, Israel Reis Fernandes, o Filé, foi assassinado a tiros no prosamin da Cachoeirinha. O jovem empinava um papagaio quando foi executado com quatro tiros. Outra vítima da violência na zona mais tradicional de Manaus foi Gabriel Costa de França, de 26 anos. Ele foi perseguido e morto com sete tiros quando estava na rua Nova Esperança, na colônia Oliveira Machado. E a gente volta a falar agora sobre o caso da garota de programa que foi morta no centro de Manaus. É que agora há pouco a polícia prendeu o suspeito de matar Fernanda. Quem vai trazer as informações ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, nós estamos aqui no 24º Distrito Integrado de Polícia, onde foi levado o Matheus Rogério Machado de Castro. Ele que é um dos responsáveis pela morte da febre do bairro centro, aqui mesmo na zona sul de Manaus. A prisão dele aconteceu por volta das três horas da tarde. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o titular aqui do 24º DIP, do Dr. Marcelo Martins. Foi um trabalho exitoso de todos os departamentos da Polícia Civil, né? Sim. Tivemos ajuda, graças a Deus, do DENARC, do DPM, da Seccional Sul. E aí, geralmente, quando nós temos um crime de repercussão, nós unimos forças, unimos as informações que nós temos, saímos em campo para fazer as investigações. E aí, graças a Deus, mais uma vez, conseguimos êxito nessa prisão. O que motivou esse assassinato, afinal? Esse crime teve como motivo guerra de facções. A vítima pertencia, tinha uma conexão com uma facção criminosa contrária à facção do autor do crime. E onde esse rapaz foi preso, o Matheus? Foi preso no bairro do Céu. Depois das informações que nós coletamos no local do crime, nós sabíamos que ele era de uma facção que domina aquela região ali, que atua na região do bairro do Céu. E nós fizemos algumas diligências lá no local, identificamos onde era a casa dele e, de imediato, efetuamos a sua captura. Pois é, agora a polícia vai continuar aí investigando esse caso para tentar buscar os outros integrantes aí responsáveis por essa morte dessa garota de programa crime que ocorreu ontem à noite aqui na cidade de Manaus. Volto com você, Juliana. Obrigado, Valdir. Ao vivo com as informações aqui para o Jornal em Tempo. E olha, bares, restaurantes, casas noturnas agora serão obrigados a adotar medidas de auxílio a mulheres que se citam de alguma forma em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos. É comum encontrarmos mulheres que passaram por situações constrangedoras. A gente não se sente à vontade. A gente não pode sair para uma lanchonete e estar em qualquer lugar, sem público, só a mulher, porque chega aquele homem sempre achando que a mulher está ali buscando o homem. Vem umas pessoas sem educação, sem respeito, um pingo de respeito, né, e vai acompanhando a gente, né, e vai importunando a pessoa. Sempre acontece, infelizmente. Com a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, bares, restaurantes e casas noturnas têm 90 dias para adotar as medidas de auxílio a mulheres em situação de risco ou de assédio. Agora a gente vai poder sair, assim, com mais liberdade, se sentindo segura, né, porque mulheres sofrem, mano, não é pouco. Tem muito machista por aí à solta. Ainda de acordo com a lei, o estabelecimento será obrigado a oferecer acompanhamento à mulher até o meio de transporte ou a comunicação com a polícia, caso seja necessário. Mas segundo a Associação de Bares e Restaurantes, até o momento nada foi ajustado com os empresários. Legal realmente se o poder legislativo que faz as leis pudesse chamar o setor afetado por essa lei para uma discussão sobre o assunto e não somente impor uma lei sem discutir com os setores afetados e justamente alinhar essa questão de treinamento, de como proceder. Ainda segundo o dirigente, a lei estabelece que os funcionários devem ser treinados e capacitados para aplicar medidas previstas por ela. Mas não fala sobre os tipos de treinamentos, multas e quem realizará as fiscalizações. Essa empreendedora, há 27 anos no mercado, defende que independente do sexo ou idade, os estabelecimentos devem garantir segurança a todos os clientes. E mais uma vez, eu acho que o poder público está transferindo para o empresário a obrigação dele, que seria essa obrigação genérica de segurança e de socorro às pessoas. Não só às mulheres, mas a todo ser humano que está dentro do seu estabelecimento, eu acho que é devido à assistência. Os estabelecimentos também serão obrigados a comunicar com cartazes nos banheiros que existe um serviço de atendimento às mulheres em situação de risco. Fazer o bem com o bolso dos outros é uma beleza, não é isso? Sem cumprir a missão que financiamos com quase quatro meses dos nossos salários em forma de impostos, o poder público, com essa lei mostrada pela Samara Maciel, transfere a responsabilidade de garantir a segurança das mulheres para as empresas, que igualmente pagam um absurdo de impostos. O mais curioso nesse tipo de iniciativa é que os parlamentos são proibidos pela Constituição de fazer projetos que gerem despesas para o poder executivo. Sendo assim, deputados e vereadores se sentem livres para gerar despesas para a iniciativa privada. Nada contra garantir a segurança das mulheres nesses ambientes. Mas alguém aí tem dúvida de que o custo operacional desta nova obrigação será transferido para o bolso de quem toma a cerveja nossa de cada fim de semana? Uma boa noite. E esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E olha, a passarela na Assembleia Legislativa vai custar aí 3 milhões de reais. Mas não tem previsão de entrega? É o que você vai ver no próximo bloco, agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.